Tá, voltando. Tirando o Izanagi, Izanami, a raça deles é... Fudendo. Ah, filha da mãe. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver se eu já peguei todas as recompensas. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que eu já peguei todas as recompensas. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, eu tenho os baús para abrir. Literalmente para abrir. Deixa eu só abrir esses daqui. Que a gente vai abrir os sete baús principais. Um outro que eu quero passar. A gente tem os sete baús principais. Que o pessoal tá achando que eu vou pegar alguma coisa. E eu espero que eu pegue alguma coisa. Tomara que eu pegue alguma coisa. Ou não, no caso, né? Depende muito da minha sorte. E eu sei que sorte nesse quesito não é algo que eu tenha. Né? Né? Então, vamos resumir aqui. Já são o que? Já são 10 e 27 da manhã. Falta tempo ainda. Um pouquinho de tempo ainda para a manutenção. Então, a gente vai enrolar aqui um pouquinho. Até sair alguma novidade para lá. Daqui para lá, no caso. O servidor tá cheio. CH1 era um dos servidores que estava mais cheio. Deixa eu ver como é que tá. Ainda tá cheio pra caramba. O pessoal tá aproveitando para ruxar esse último dia. E tá foda. Quase que eu não consegui entrar no servidor hoje. Vamos lá. O Will disse que estava gostando muito dessas caixas. Porque era farm de fruta. E eu não tenho nenhuma sorte para essa fruta não, velho. Para mim não virou farm de fruta nem fodendo. Daqui virou mais uma farm de coisas que eu já estava farmando. Não fruta. Fruta é a última coisa que realmente aparece para mim. Apareceu duas das 99 que abri. Ó, nenhuma nessa daqui. É. Bom. Chegamos nas sete últimas caixas. E bora ver se vem alguma coisa interessante. Se vier, bora ser feliz. E... Vamos lá. Um de cada vez. Ó, porque. Temos aqui Vigor. Até aí nada demais. Só um Vigorzinho. Aí temos Chaves. Gotas de End. Gotas de Superior. Caixa de Herói de Yggdraso. Da Sorte. Da Saga. E dos Descendentes. O cachorro vai latir. Não. O cachorro não vai latir. Então, eu estou querendo pegar uma dessas caixas. Mas se... É um se. E é um se grande. Eu pegar uma das caixas. Não é... Vou repetir. Não é garantia que eu vou ter o herói. Porque é uma caixa de 10%. E 10% significa que eu posso pegar qualquer uma do destaque. Bonitinha. Linda. Maravilhosa. Que eu não tenha ou tenha. E o resto é sucata. Sucata. Que eu consigo farmar com o cara da loja tranquilamente. Ok? Então, basicamente. Não estou dizendo que eu vou conseguir. E mesmo se eu conseguir. Não é garantia que eu vou ter o herói. Então, vamos lá. Tudo ou um por um? O que vocês acham? Tudo ou um por um? Esta Zinha falou. Na minha conta da guilda. Um cara pegou uma sorticha nessa caixa. Parabéns para ele. Iago Roberto falou que vai pegar um herói novo. É. Tomara, né? Leonardo Bruno falou isso. Sete. Veio vigor para mim. Triste. É. Eu estou esperando basicamente isso. Mas se vinha vigor, eu já fico feliz. Vigor para mim vai ser bem útil. Vigor para mim significa orbes. Ou seja, terminar de upar os meus heróis. Então, para mim é Stonks. Né falou. Mano. Ou Né. Eu peguei todos os personagens de collab. E estou com dúvidas se eles são bons ou não. Dá uma dica aí, por favor. Mano. Se você pegou todos os personagens da collab. Eu só digo uma coisa. Continua com essa conta. Que porra. Você pegou todos os personagens. Isso é uma coisa do caralho. Que tem duas respostas. Ou a tua conta. É muito de sorte. Você nasceu com a bunda virada. E engatada. Com a lua engatada no meio dela. Porque realmente pegar todos os heróis. É a coisa mais impossível da vida. E que você nesse exato momento está descendo a ladeira. Escorregando em tanta merda de sorte que você causou. Que você literalmente vai alagar a tua cidade com essa sorte de merda. Ou você usa o cartão de crédito. Eu acredito em cartão de crédito. Sei vocês. Mas eu acredito em cartão de crédito. Minha opinião. Não sei. Pode ser. Ou não. De resto. Parabéns. Por ter pegado todos os personagens. Eles são bons. Mas em lutas diferentes. Literalmente. Então não adianta você. Querer que eles brilhem pra caralho. Que eles não vão brilhar. Não são heróis pra você. Literalmente. Achar que são foda pra caralho. Que você vai usar pra sempre. Etc. Não. São heróis que vão te ajudar bastante. Em lutas independentes. E não em arena. Tirando. Eu acho que a Tornado. E a Nevasca. Que você até pode utilizar na arena. Mas não vai ser isso tudo. Beleza. Já o Saitama. Você vai utilizar. Mas em lutas muito específicas. Contra Jotun. Deixando bem claro. Que você nem vai ter que usar ele. Porque ele não vai te dar vantagem. A curto prazo. A longo prazo. Sim. A curto prazo. Não. A curto prazo. Ele vai atrasar teu time. Não vai te gerar bônus nenhum. E você vai ficar lá. Tentando. Tentando. E só vai ficar contando com um soco no final. E isso nem é vantagem de 100%. É desvantagem. Beleza. Estratégicamente falando. É claro. Dependendo de tudo. Boa sorte. Então o careca é ruim. Não. Ele não é ruim. Ele é foda. Maravilhoso. Mas. O que é ruim. É você ficar com um herói. 100% parado. 70% da luta. Isso é ruim. O herói é muito bom. Só que na prática. Ele é ruim. Ele é ruim por ficar 70% da luta parado. Parado. Um time parado. Você tem um herói que vai fazer uma porra de uma habilidade foda pra caramba. Arrancar muito dano. Só que esse dano não é tão grande quanto você tá pensando. Não é tipo. Uau. Caralho. Arraigaçou. Não. Não é. É tipo. Caramba. Muito bom. Um dano muito alto. Que meus heróis normalmente não iriam tirar. Mas até você esperar ele carregar. Ter a santa paciência de soltar um soco. E você esqueceu que tava no automático. E ele soltou o Limit Buster. Cancelando o soco dele. Você vai te lutar pra caralho. E não é zoeira. Se o Saitama for fazer o soco. Mas. Tu apertar no Limit Buster dele. Cancelou o soco. Já era. Então. Esquece. Deixa pra lá. Beleza? Bom. Vamos lá. Máximo. E... Vamos lá. Top. Top. Cinco chaves. Cinco chaves. Trezentos de vigor. Cento de vigor. Cento de vigor. Cento de vigor. E cinco ends. Vou utilizar. Gostei. Como eu falei. Minha sorte não é alta. Entendou. Ainda tem mais vigor pra pegar. Legal. Legal que ainda tem mais vigor. Que merda, velho. Eu tô com a música do pessoal do Vice Make na cabeça. Meu pai do amado. Tá. Vamos voltar a falar que eu tenho que terminar aqui. Se eu fosse contar com a sorte de vocês. Pra mim a sorte de vocês estar... Se você... Não. Eu vou reformular o que eu ia dizer. Eu vou reformular o que eu ia dizer. Se vocês fossem contar com a minha sorte pra eu ter sorte com vocês falando que eu vou ter sorte. Vocês estavam ferrados, velho. Porque eu não... Eu já falei. Minha conta não vai ter esse tipo de sorte assim de cara. Eu já falei. Eu vou repetir. A minha conta não vai ter esse tipo de sorte assim de cara. Beleza? Minha conta já tá gastada. Minha conta já tá gastada.